Então, ó, você aí que, né, o Subscribed, você aí que come, por exemplo, um salgado de R$5,00 por dia, deixa de comer dois salgados e por dois, né, deixa de comer salgado por dois dias e escorrega um Subscribed e tá erdoando aqui uma vez no mês só, né, R$7,90. Você aí, né, é... Ah, mas R$7,90 é o preço do meu almoço, então deixa de almoçar uma vez no mês e dá o Subscribed aqui, né, mas R$7,90 é o que eu como por um dia, é o que vale o dia inteiro, fica um dia sem comer, faz aquele jejum intermitente e dá um tarde um aqui, Subscribed. Ah, mas R$7,90 é o preço que é a minha comida do mês, aí eu te respeito, cara, aí não, por favor, não faça isso não.